O brasileiro sempre sonhou em ter ferrovias, não é mais sonho, é uma realidade. Estamos aqui na Ferrovia Norte-Sul, inaugurando o primeiro trecho de Estrela do Oeste, a São Simão. É o Brasil do futuro, pessoal! Brasil que entra nos trilhos graças à coragem do presidente Jair Bolsonaro, coragem do Ministério da Infraestrutura, que tem feito diferente para alcançar uma matriz cada vez mais equilibrada. Até junho estaremos com a ferrovia totalmente operacional, levando ela até Anápolis. E aí teremos uma ligação ferroviária, do Porto de Itaqui ao Porto de Santos. São empregos, é produção na veia. Nós vamos seguir em frente, transformando esse país cada vez mais um país eficiente e pujante. Nós vamos dar várias opções de acesso a portos via ferrovia. Vamos poder chegar em Miritituba, de ferrovia, com a Ferrogrão. Vamos poder chegar em Itaqui, de ferrovia, com a Norte-Sul e a Estrada de Ferroços Carajás. Vamos poder chegar de ferrovia em Ilhéus com a Fiol. Vamos poder chegar de ferrovia em Santos, com esse sistema, Ferro Norte, Ferrovia Norte-Sul, Malha Paulista. Vamos repotencializar a Malha Sul, ligar o sul do país ao nosso sistema ferroviário, com recuperações de ramais importantes, Cruz Alto, Uruguaiana, ligação ao Porto do Rio Grande. Ou seja, é um país que literalmente está entrando nos trilhos. E essa foi uma das primeiras conversas que eu tive com o então presidente eleito, Jair Bolsonaro, ainda na transição. O presidente disse, temos que fazer ferrovia. Dá para fazer ferrovia? E a resposta foi, acho que dá. E estamos fazendo. E estamos fazendo. E a resposta foi, acho que dá para fazer ferrovia. E a resposta foi, acho que dá. E a resposta foi, acho que dá. E aí